O Sistema Fé Comércio, por meio do SESC e do SENAC, apresenta e eterniza a 14ª edição do Encontro SESC Povos do Mar. Este ano, o Encontro SESC Povos do Mar ficou marcado na história mais uma vez, reunindo comunidades de todo o litoral cearense para celebrar e compartilhar suas ricas tradições. Foram cinco dias de intensa programação que deixaram um profundo legado no coração de todos os participantes. Nós estamos fazendo com que essas pessoas possam se encontrar e fazer um grande encontro, mostrando suas diversas artes, suas maneiras de poder produzir, mas acima de tudo, na esperança de que seus produtos possam ser melhor comercializados e vistos por mais pessoas. Durante o evento, mestres e aprendizes se encontraram para trocar experiências e conhecimentos. O Povos do Mar é onde eu encontro meus amigos, onde eu aprendo coisas novas, nossas vivências, onde eu sou reconhecido pela minha arte. Lógico que o SENAC teve seu espaço especial, trazendo sabores autênticos e experiências enriquecedoras. Servido! Toda edição, a gente tem uma surpresa e essa, o que nos assustou foi o tamanho. Sem dúvida nenhuma, foi a maior de todas. Nós vamos chegar próximo de uma tonelada de comida. E fluiu super bem, deu tudo super certo. Coisa de a gente falar e ficar se arrepiando, porque é a junção de todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é sempre muito bacana. O esporte e a natureza, claro que também estiveram presentes nesse grande encontro. E agora, para parar? Ai meu Deus! Rapaz, que onda é essa? Essa é a onda do Projeto Surf na escola, da Praia de Caponga, que vem trazendo o Tarp Surf, que é uma das formas que os surfistas encontraram para surfar quando não tinha onda. Queria agradecer ao Sesc pelo convite. O Projeto Surf está na sua 12ª participação aqui no Sesc. Uma troca de cultura e de conhecimento. Show de bola! As rodas de conversa foram momentos de grande aprendizado, onde a troca de saberes se fez presente em cada palavra. Esse 14º encontro significa para todos nós que fazemos a Fé Comércio, desenvolvimento de um processo educativo, de fomento à memória cearense, mas também de fortalecimento do turismo, através do fomento a esses grupos que estão nas pontas, nas praias, nos mangues, em toda a costa cearense. Dá para fazer um eminho aqui? Aí o que é que eu pensei? Vamos fazer os povos de um lado e o mar do outro. A cultura sempre foi uma proteção. E também uma camuflagem para os índios. É sagrado porque é tirado de uma planta chamada o ginipapo. O que é que significa o Povos do Mar para você? É a cultura, o resgate da minha história que estava perdida. E com o Povos do Mar eu me reencontrei. O 14º Encontro Sesc Povos do Mar não apenas celebrou nossas tradições, mas também as eternizou. E assim, continuamos a marcar história a cada edição, deixando um legado que inspira e une todas as gerações. Viva Povos do Mar! Viva Povos do Mar!